Partido Senertel e Rússia Estrutura, Organização Juventude e Partido, Ramuto Capoio, Partido Ralo Consolidação, onde a metem princípio no Valores Senerténia, fomos tomada de posse de militantes Atos Tolo, nebe a filia Rússia Partido, selo. Tuir Coordenador, Organização Juventude e Partido, José Virgilio, bem-hira for posse de militantes Partido Senertel, na em Atos Tolo Racing e a sede Partido, Bairros Grilos Sabadonê. O programa de reformação Juventude e Partido Senertel, em Atos Tolo Racing e a sede Partido, agora, agarra o Estado, que está no interior de Estado, que está no final da cidade. Coordenador, negatete, Senerté continua a raca de ouro, onde foi tomada de posse de militantes Sira, que é o Partido Senertel, nebe a filia mais Senerté, também a Sira Fércata, que é o Partido Senertel, mas Bela Dia Poumo, Niam Moris. Niem forma, simutando a filiação, que é o Partido Senertel, que é o Partido Senertel, quando não é o subazão vencer, a tocar metem princípio Partido União, também tem que ser visto uma casa lheutão, onde a saia cadeira Partido. E a fatiga nessa porta-voz mobilização, mas saia Partido CNRT, noé Bernardino Ximenez, o Sulba Zovem, militantes, simpatizantes, nomas estrutura Partido CNRT, a do serviço uma casa lheutão, onde a dia, a povo União Mouris, bem-heira CNRT, manan e a eleição um ter mais. O Sulba Zovem, o Sulba Zovem, aضificação, o Sulba Zovem, a do serviço, na das duas mições, a evitá-la CNRT, a do serviço, a da sete, bem-heira CNRT, não é só um partido. Líder carismático, que é relacionado ao Guzmão, onde é, o Bloco Zovem, liderou o governo. O Partido Iredepe, mas se não como o povo vai votar, se não como o povo vai votar. nem lá o escolhia dentro. Estava partido o Senatê Ratulo Teona e em 2007 o empíra partido o Senatê Rambri, Ranesan Partido abonada Rony Nia quadros políticos Cirovoto e lidera quarto governo constitucional mas que a mesa e teria aliado Cira Selo, mais bem o Senatê Ratulo Madalena Horta, Estel News